E agora nós vamos conhecer o trabalho da Junta de Missões, que tem ajudado milhares de pessoas. Crianças, dependentes químicos, vítimas de catástrofes e muito mais. Vamos falar com Lisete Souza e saber mais sobre esse assunto. Lisete, boa noite e bem-vinda ao programa. Boa noite, boa noite. Muito obrigada, Vanderlei, por participar aqui do Noite Companhia. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite, viu? E, aliás, eu fico feliz de trazer aqui porque Junta de Missões está na minha memória há muitos anos. E conversando antes de começar o programa, você disse 110 anos. 110 anos. Como é que Junta de Missões chegou aqui no Brasil? Olha, Junta de Missões... Ou foi criada no Brasil, porque eu não conheço a história da fundação. Foi criada no Brasil, numa assembleia das igrejas batistas do Brasil, com o objetivo, justamente, de atender necessidades da nação, partilhar o evangelho. E isso, então, começou numa assembleia na cidade de Salvador. E, nesses 110 anos, então, nós temos militado, trabalhado, então, em favor da nação brasileira. Quando você fala trabalhado e militar em favor da nação, vamos detalhar isso. Que tipo de trabalho a Junta de Missões faz? Porque eu li, ali no resumo, do trabalho com adolescentes, com dependentes químicos. Mas o que você pode acrescentar mais a isso? É, na verdade, a missão de Missões Nacionais é formar discípulos, ou seja, seguidores de Jesus. E, nesse sentido, então, a sua visão é alcançar a todos nessa pátria com a mensagem do Evangelho. E esse alcance às pessoas, a gente vai entender que Cristo morreu por todas as pessoas, conforme está escrito na Bíblia. E, nesse entendimento, então, não existe pessoas, assim, selecionadas para ouvir ou ser alcançadas pelo Evangelho. Então, para isso, nós precisamos vivenciar o Evangelho e atender as pessoas. Você é coordenadora do trabalho. Aqui em Minas Gerais. O que a coordenadora faz? Olha, o meu trabalho hoje, especificamente, ele está na área da mobilização, levar treinamento, capacitação de igrejas e, principalmente, as informações com relação ao que Missões Nacionais têm feito. Bom, quando você fala de capacitação, de treinar as igrejas, capacitar e treinar a fazer o que, exatamente? Treinar líderes para servir as pessoas. Na verdade, o nosso lema é servir. Servir as pessoas aquilo que elas estão em suas necessidades. Para entender melhor, eu me lembro uma vez que nós tivemos a inauguração de um projeto chamado Cristolândia Criança, que foi um apelo do juiz da Vara da Infância e Juventude da cidade de Guarulhos, em São Paulo. E aí, então, esse juiz, no final, no dia da inauguração, ele disse assim que vocês podem voltar para casa e ficarem felizes, porque nós estamos percebendo hoje que a igreja, ela não está apenas chamando as pessoas para entrar nos seus templos. A igreja hoje olha para as pessoas, vocês vão aonde as pessoas estão, vocês vão socorrer essas pessoas. Isso ele falou porque esse projeto Cristolândia de Crianças foi para atender um grito do poder público com relação à mortandade de crianças pela situação de drogadição na cidade de Guarulhos. Então, ele colocou isso como um ponto muito forte da igreja estar indo onde as pessoas estão. Então, hoje, a nossa capacitação maior é para levar as pessoas a servirem pessoas, não importando qual seja a situação. E qualquer pessoa ou qualquer igreja pode fazer parte do projeto? Pode, pode sim. Nós ali, na missão, e porque, na verdade, nós temos muitos projetos. É uma alegria a gente falar dos ministérios, dos projetos de missões nacionais. E aqui eu posso relatar o projeto Amazônia. Nós estamos dentro da Amazônia com um barco maravilhoso que nós recebemos de doação. E esse barco tem sido usado para levar dentistas, porque nós também instituímos um projeto chamado Novo Sorriso da Amazônia. Temos jovens que estão dedicando dois anos de suas vidas lá dentro das comunidades. Tudo isso para levar a transformação de vidas. E ali, então, os dentistas, eles vão com o objetivo de as comunidades que já estamos atendendo levar à erradicação da CARI, principalmente das crianças. Porque aquela população vive abandonada. A gente sabe que os ribeirinhos da Amazônia, eles não têm acesso a muita coisa de direitos que nós brasileiros temos como garantia. E ali estamos indo como missões para fazer esse trabalho. Além disso, temos também, na área de capelania prisional, um trabalho maravilhoso. Temos vários voluntários que são treinados para entrar, então, nas cadeias penitenciárias. Isso em vários lugares do Brasil. E aqui em Belo Horizonte, a gente até notifica um projeto que eu acredito ser um projeto muito especial, que é o projeto chamado Casa Alma Livre. Fica ali, a sede fica no bairro Floresta. E esse projeto é justamente para receber mulheres egressas que saem, então, no caso, da prisão para ter uma vida diferente, para mudar a história da sua vida. E essas mulheres, elas, quando são recebidas, os seus filhos, por situação da questão de prisão, então, os filhos, eles ficam em abrigos ou com familiares. E nesta casa, então, é recebida a mãe e os filhos para vivenciar uma nova etapa de vida, uma nova história. Agora, o trabalho seus é feito, basicamente, com voluntários? É, voluntários, mas também nós temos os missionários. Os missionários, nós vamos dizer que são os líderes, aqueles que estão comandando toda a ação missionária e de benefícios às pessoas, à população. E hoje nós estamos contando com 735 missionários em todo o nosso território nacional. E esses missionários é que lideram toda essa rede de serviços à população. Na soma total, entre missionários, voluntários, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho de junta de missões? Olha, nós temos muita gente envolvida. De voluntários, nós podemos pensar em muito mais de 10 mil, 20 mil voluntários, porque cada projeto que é realizado, por exemplo, agora a gente, em São Paulo, quando houve aquela invasão, aquela medida da prefeitura com relação à Cracolândia, então nós fizemos um apelo e levantaram-se rapidamente 100 voluntários para estarem ali trabalhando. Naquele dia de uma ação que queremos dizer, nós queremos ajudar vocês, nós temos uma oportunidade para você mudar de vida. E ali muitos voluntários foram para cozinhar, outros foram para selecionar roupas, para providenciar, então, um banho para aquelas pessoas. E outros também foram para estar na rua, falando com aquelas pessoas, chamando eles também. E foi até uma ação bonita, porque a mídia, as autoridades reconheceram esse trabalho. E ali é apenas um projeto de, vamos chamar, dois dias de trabalho, mas depois nós temos outros projetos que agregam muita gente. Lisete, se uma pessoa, agora, por exemplo, a gente não tem noção de quantas pessoas estão nos assistindo e onde estão nos assistindo. O trabalho, basicamente, ele foca no Brasil. É um trabalho focado nas necessidades de brasileiros, nas suas várias áreas de necessidade. Uma pessoa que está assistindo agora e, de repente, diz assim, eu gostaria muito de fazer um trabalho social, gostaria muito de ser voluntário. De repente, um médico gostaria de dar de um tempo, um dentista gostaria de dar de um tempo. Como você diz, tem um barco lá na Amazônia. De repente, a pessoa diz assim, eu posso tirar as minhas férias, por exemplo, na Amazônia, fazendo um trabalho voluntário. É possível? E se é possível, como é que a pessoa pode ter acesso à junta de missões? Olha, é possível e o canal sou eu mesmo aqui no estado, né? Então, o nosso endereço fica na rua Plombagina, número 155 e aí vocês poderão, ou quem quiser poderá me procurar ali. Agora, uma forma, assim, através de rede social, que seja mais rápida no acesso, como é que poderia ser feito? Então, nós temos o Facebook missõesnacionais.org.br Missõesnacionais.org.br Temos também na nossa rede, vamos dizer, de WhatsApp, que também é disponível. Eu posso até passar o meu, então, para todos aqui. Vamos lá, qual que é o número? 31DDD e o telefone é 999161614. 999161614. É um número até fácil de ser guardado. 31, naturalmente, é o código diário. Esse é o WhatsApp. A pessoa, se fizer o contato agora, já fala com você. Já fala com você. Nesse momento, através do WhatsApp, pode ter outras informações. Ou quem sabe a pessoa tem até somente a curiosidade de conhecer, por exemplo, esse trabalho que é feito com as egressas do sistema penitenciário, que eu acho que é um trabalho importantíssimo. esse acolhimento, porque às vezes a pessoa sai e ela fica totalmente perdida. Isso. Não sabe para onde vai. De repente, por falta de opção, volta para o crime. E lá, nesse projeto de capelania, da Casa Alma Livre, então, nós estamos dando um novo direcionamento. Além disso, nós também temos projetos com crianças, casas de acolhimento de crianças. Temos um lindo projeto também que trata do cuidado com crianças na área de dependência química. É triste a gente perceber que é preciso se fazer um projeto para atender crianças e adolescentes. Porque, infelizmente, temos muitas já no uso das drogas. Então, nós temos esse projeto, temos muitos, muitos outros. Agora, vamos falar uma outra coisa importante, aproveitando os últimos minutinhos que temos. Naturalmente, um projeto desse tamanho tem junto dele também uma necessidade de igual tamanho. Como é que o projeto se sustenta? Olha, todos os nossos projetos, todos os projetos de missões nacionais, eles são sustentados apenas pelas doações de pessoas das igrejas e pessoas que querem doar. Não importa. Os nossos projetos, eles não recebem nada do poder público, não recebem nada das esferas do Estado. Então, eles são todos, assim, voltados para cuidar de pessoas, de forma que também não é cobrado nada para essas pessoas. Então, nós estamos, assim, recebemos doações. Doações, assim, de voluntários que queiram investir. Essa doação pode ser em espécie, pode ser em materiais, produtos, gêneros alimentícios. Exatamente. Material de limpeza, higiene pessoal. Com certeza. Da forma que a pessoa quiser. É, só para entender melhor, agora há pouco nós recebemos da Colgate 18.700 kits de higiene bucal para as crianças da Amazônia. Olha que bacana. Então, a gente recebe, sim. Então, qualquer doação, ela é muito bem-vinda. E pode ser feito o contato no seu WhatsApp. Isso. Que já foi mostrado, peço a produção que mostre novamente aí o número do WhatsApp. Fala direto com você. Isso. E a pessoa querendo conhecer, participar, enfim, são várias as formas de participar. Quem não puder ir, pode facilitar ou financiar quem quer ir. Se ela, de repente, não pode financiar com recursos, com dinheiro, ela com certeza tem alguma coisa que ela pode doar. Pode doar. Tudo é bem-vindo nesse projeto. Exatamente. Lisete, obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Foi muito bom conhecer mais detalhes da Junta de Missões, que eu já conhecia de muitos anos, mas não sabia de mais detalhes como você trouxe aqui. Eu espero que as pessoas que estão assistindo possam, de alguma forma, se sentirem tocadas por esse projeto e possam querer conhecer, de alguma forma, participar dele. Mas parabéns pela sua coordenadoria, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando. Obrigada. Deu? Obrigado por ter vindo. Fica aí um pouquinho mais comigo. Tá, Lica. Tá, esse é o trabalho da Junta de Missões, Lisete de Souza Perutti. Ela é quem é responsável, se você ligar nesse número de WhatsApp que aparece agora novamente aí na sua tela, é com ela que você vai falar diretamente. Se você se sentiu tocado e quer participar, quem sabe você nos últimos dias até falou sobre isso, olha gente, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa, Deus já me deu tanto. É o momento. Se Deus está te tocando, faça isso. Chegou o nosso momento de oração, vamos falar com Deus agora? Vamos? Se você puder, coloca a sua mão sobre a minha, vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado por este programa, obrigado pela vida da Lisete, obrigado pelo trabalho da Junta de Missões, obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito através da vida deles e deste projeto ousado, meu Pai. Obrigado. Obrigado por ser o Senhor mesmo o cuidador, o ajudador, o supridor desse projeto. E eu oro para que mais pessoas sejam levantadas com o mesmo propósito. Oro também, meu Deus, por aqueles que estão buscando no Senhor agora uma resposta, buscando, quem sabe, uma cura. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão tristes, amargurados, oprimidos, deprimidos, para que o Senhor os abençoe, para que tenham uma noite tranquila, de paz. Eu oro, meu Deus, para que cada um deles sejam visitados agora nas suas necessidades, seja nas suas casas, nos locais de trabalho, ou, quem sabe, num leite de hospital, no fundo frio de uma prisão, não importa onde, eu sei que o Senhor pode, neste momento, alcançá-los e abençoá-los. É o que te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.